Vista ao Canal Livre, na Band, nesse domingo, o senador eleito Flávio Dino falou que acabar com esse orçamento secreto talvez fique aí com o Supremo essa responsabilidade de encerrar com esse orçamento secreto. Queria te perguntar sobre isso e também sobre o não apoio, quer dizer, não apoiar na reeleição de Arthur Lira teria qual preço para o futuro governo e para o PT? Olha, Diego, eu acho impossível acabar com o orçamento secreto, ele já está praticamente institucionalizado seja com o nome de orçamento secreto, emendas do relator, a gente tem um problema aqui no Brasil que está ficando cada vez pior, que é o grande número de partidos políticos, se vocês me permitem eu vou voltar um pouco mas isso acaba tornando a política extremamente personalista e o presidente tem que ceder não mais a um pequeno grupo partidário fazer uma coalizão com um pequeno grupo partidário, mas sim a vários grupos, a vários pequenos grupos que representam pequenos interesses ou grandes interesses, dependendo de quem está na frente. Eu sempre lembro desses dados, porque em 1998, os cinco maiores partidos da república tinham 87% dos votos nas eleições presidenciais, isso é muita coisa. Em 2018, esses mesmos partidos tiveram 34%, então caiu praticamente pela metade o número de votos em partidos políticos. E aí vai acontecendo aquele movimento que a gente vê na política brasileira, que é muito intenso, que é quando o presidencialismo de coalizão, que é justamente esse presidencialismo de coligação, ele parte para o fisiologismo. E a gente vê esse fisiologismo elevado à enésima potência quando a gente vê o orçamento secreto. Então, do jeito que está a política hoje, com essa alta fragmentação partidária e com essa baixa força partidária, é praticamente impossível o STF acabar com esse tipo de relação. E o Lira tem articulado muito bem, não importa se no governo Jair Bolsonaro ele era contra o Lula, se o Lula falou dele durante a campanha, ele tem se mostrado um dos grandes articuladores políticos nacionais a ponto de conseguir transitar de um governo de direita para um governo de esquerda com a maior tranquilidade e ainda detendo todo o poder nas mãos dele. Então, o STF não vai conseguir acabar com isso e agora tem que ver qual vai ser o preço disso tudo para manter, para conseguir aprovar a PEC da transição, mas o orçamento secreto não vai acabar. Foi institucionalizado no governo Bolsonaro e deve continuar no governo Lula, porque é o preço que o Lira quer e o Lira está mandando no país. Um detalhe, Diego, se você me permite, é muito ruim o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal, porque na prática ao protelar uma decisão sobre o orçamento secreto, que é claramente inconstitucional, porque você já tem emendas parlamentares, esta nova emenda, esta nova modalidade de emenda, ela é uma forma que o parlamento tem de se apropriar de um pedaço do orçamento e a distribuição se dá sem que as prefeituras apresentem projetos. O deputado decide, vou mandar para o meu município e manda na galega sem nenhum projeto. Isso tem servido para desviar recursos e, quando não é desviado, é aplicado em projetos que não têm o menor sentido. Mandaram até kit de robótica para escolas no interior do Nordeste, que não tinha carteira para o aluno sentar. Então, é uma perversão e o Supremo, provocado, instado a se pronunciar, a julgar esta perversão, houve uma decisão inicial da relatora, a ministra Rosa Weber, em que ela disse claramente que era inconstitucional, suspendeu o pagamento, depois os parlamentares se movimentaram, fingiram, simularam uma pseudo-transparência, liberaram o pagamento, tudo isso em decisões liminares. Está lá o mérito por ser julgado. E o Supremo não julga. O Supremo vai protelando de modo que isso ganhe ares de fato consumado. E aí ficamos nós na dependência do Centrão. E eu queria lembrar que esse Centrão, isto é um grupo que vem desde o Congresso Constituinte, foi formado nessa base do edando que se recebe. Inclusive, essa expressão retirada da oração de São Francisco passou a simbolizar uma prática profana mesmo, a exigência de vantagens lícitas e, sobretudo, ilícitas em troca de apoio político no Legislativo. Quem lançou essa moda foi o Roberto Cardoso Alves, um deputado que era do PMDB de São Paulo, que já morreu inclusive. O Robertão, como ele era chamado, ele inaugurou essa facção franciscana do fisiologismo em março de 1988, na época, como disse, do Congresso Constituinte, quando estava se discutindo a prorrogação do mandato do então presidente José Sarney para cinco anos. E foi dando o que o Sarney recebeu. E essa moda perdura até hoje. Nós estamos convivendo com esse vocábulo governabilidade que ganhou um sentido gangsterístico. E agora um orçamento que tem 96% das suas rubricas engessadas, são de uma execução obrigatória, salário, pagamento de despesas das quais o governo não pode prescindir. E só tem 6% que estão sujeitos à vontade do governante. E desses 6%, o Centrão se apropria de um pedaço e quer gastar esse pedaço no ano que vem. Serão 19,4 bilhões de reais, quase 20 bilhões de reais nas mãos do Arthur Lira e também, é preciso dizer, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. São os dois que organizam a fila da distribuição desse recurso. Isto é uma abjeção. E o silêncio do Supremo faz da abjeção uma realidade institucionalizada. O Supremo, com este silêncio, Diego, ele perde a supremacia. O Deise, e brigar com um Centrão hoje seria brigar contra a realidade dos fatos. O Centrão tem um poder enorme e, é claro, poderia ser algo repetido com o que a gente viu no passado no governo PT, quando tentou apoiar candidaturas próprias ou de aliados e acabou comprando briga com o Centrão, que se empoderou desde então. Acho que foi Severino Cavalcante quando venceu a presidência da Câmara, depois veio Eduardo Cunha, depois Arthur Lira e a gente está vendo esse poder cada vez maior nas mãos do Centrão. E o Josias cita aí a influência também do orçamento secreto, o poder que está nas mãos do Congresso, não só da Câmara, mas também do Senado. É, Diego, tu falou muito bem. Esses exemplos que tu deu são históricos e mostram como não adiantou para o PT apoiar outros candidatos. No caso do Eduardo Cunha, a gente viu no que deu, né, deu o impeachment da Dilma Rousseff, né, o PT só para relembrar, na época apoiou o Chinália, né, que era o candidato da esquerda e o Eduardo Cunha foi eleito, né, e isso culminou com o impeachment da Dilma. Eu estava ouvindo o Josias falando aqui e estava pensando nessa tua pergunta, Diego. A gente tem um problema aqui no Brasil, porque o Josias estava falando que do Centrão, das origens do Centrão desde a Constituinte, né, eu sempre cito isso, eu, Josias, tem um livro que eu acho maravilhoso, eu não sei se tu já leu, o Diego cansou de me ouvir falar dele, que se chama, é uma tese do Vitor Nunes Leal, que se chama Coronelismo, Inchado e Voto, e ele fala justamente dessas raízes do Brasil e ele mostra como as nossas raízes, elas são patriarcais e elas são sempre em torno justamente desse Coronelismo, que ele vai se modernizando, né, e aí eu estava ouvindo tu falando aqui do período da Constituinte, eu estava pensando, nossa, é um Coronelismo moderno mesmo, né, o poder nas mãos de poucos e esses poucos sempre mexendo com um centro do poder, né, eu acho, e eu poderia indicar outros livros aqui, como do Raimundo Faoro, mas o que, por que que eu estou falando isso? Porque, vendo o orçamento secreto, que é uma excrescência e a gente ficou tão chocado quando quando essas negociações começaram, e aí vendo o orçamento secreto tomando áreas de institucionalização, eu sempre relembro dessas obras porque eu fico pensando que isso é histórico no Brasil e, de algum jeito, os donos e os detentores do poder, eles vão dar um jeito de fazer com que essas práticas, elas se institucionalizem mesmo, então eu não vejo uma forma nem do governo Lula e nem de qualquer próximo governo mudar, porque isso é histórico no Brasil, na Velha República tinha somente outros nomes, é o Coronelismo que vai sendo modernizado e, às vezes, as pessoas me perguntam, os alunos me perguntam assim, ah, mas tu acha que daqui a 200 anos vai mudar? Não vai, não vai, e a partir do momento que a gente institucionaliza essas práticas e toma, como tu falou muito bem, Josias, o termo governabilidade vai ganhando outros ares, a gente vai deixando normais coisas que não são normais, e isso é histórico do Brasil, é, de novo, eu reitero, é desde a Velha República, então o poder vai estar sempre concentrado nas mãos de uns poucos e essas práticas espúrias, elas vão se tornando cada vez mais comuns, porque o novo governo que entra não tem como fugir disso.